Música Alô comunidade! Nos curtei, nos curtei! Pode ser melhor, pode ser melhor! Alô comunidade! Canta! 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 Da fila! Nos curte! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá a comunidade! Seja o dó a ganhar, é um ar de bom, ao sol do fórum e a você, a linda vem cantar, felicidade no avô! Vitor, 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 vitor. Vitor, 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 vitor. Vitor, vitor. Ao salvo lá, vitor. Vitor, vitor. Vitor, vitor. Velocidade no amanhã. O tasto cantou, o palo cantou. Os passareiros, o cantor da manhã. Agradeço a Deus por ver o dia arragar. Os filhos da igreja, venha musear. Prepara o café, pega a viola, a fita de fé. Caminho da rosa e sem errar o meu Só se ela for de boa fantação É a vida, a área e cruze para o sol É a vida, a área e cruze para o sol Alimentar o mundo bem viver É o portão que eu sou do resto Porra e erro, o pai chegou Puxo para me regrasar Roda o feijão, já tem leia no vulcão Faz o bolo de vulcão O que é, o que é, o que é, o pai chegou Puxo para me regrasar É campeão Roda o feijão, já tem leia no vulcão Faz o bolo de vulcão E vinga, vamos lá Viu, só na enxada A terra é abençoada Preciso investir, conhecer, protege partilhar Conte o bolo de vulcão Vai atrás da cega, o onde o campeão A lua se ajeita De noite e de noite Vai ter perdoinha Está chegando o povo do céu É a vida, é a vida Chão da poesia Chão da poesia Chão da poesia Viva Chão da poesia Chão da poesia Puxo para me regras Puxo para arraiar Puxo para lá de boa Lá de boa Nós somos o palão e você A vida vem cantar Felicidade no mal doente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Puxo para o palão e você A vida vem cantar Felicidade no mal doente Puxo para o cantor Puxo para o cantor Tomar os passarinhos De um tempo toda manhã Agradeço a Deus Puxo para o primeiro dia Arraiar Fugiu da igreja Com a Paula Boa Caminho da rocha E primeira A songs Puxo para o cantor É a vida Parar e plugidar ositarmos Que passamos pelos sonhos Aliviar o mundo sem te ver A emoção Paz e batem Paz e batem Paz e batem Paz e batem Puxo pra que me procurar Paz e batem Paz e batem No canto Vamos Paz e batem Paz e batem Paz e batem Puxo pra que me procurar Paz e batem A CIDADE NO BRASIL Segura que eu quero ver, segura que eu quero ver, meu amigo Tô saindo de novo, vambora, vambora Vambora, vambora A todos podem ouvir você A minha vez, a felicidade não apareceu Vem que eu vou me dar pra você Vem que eu vou me dar pra você Vem que eu vou me dar pra você A todos podem ouvir você A minha vez, a felicidade não apareceu Vem que eu vou me dar pra você